Música Recentemente a Orla de Maceió ganhou equipamentos de ginástica e até uma academia completa ao ar livre para serem usados óbvio pela população. O problema é que a falta de manutenção está aos poucos acabando com as máquinas. A pelada na praia é a alternativa para a rapaziada do Pontal manter a forma. É que os aparelhos de exercícios da Orla não servem faz tempo. Toda manhã só quer fazer um exercício e é desse jeito assim, é tudo abandonado, isso não pode acontecer. Os equipamentos de aço inoxidável foram instalados pelo município. Mas aí a maresia da praia do Sobral bateu na estrutura e espantou o geral. Usando sem luva, sem equipamento, é capaz de pegar um teto. Na academia ao ar livre, seu Adelson extravasa energia todas as tardes. A gente vem à praia, caminhar ou fazer cúpia e aproveitar a oportunidade e faz esse tipo de exercício aqui na praia. A saúde dos aparelhos é que anda precária, viu? Estofados sujos, rasgados, halteres sem proteção e aparelhos enferrujados. Tem alguns que estão até quebrados, 14 quilos está um bom e outro quebrado, aí está em manutenção. Segundo o coordenador do espaço, o problema está na falta de manutenção, que deveria ser feita a cada dois meses. Infelizmente a gente depende de uma burocracia pública, né? Então você vê aqui, está precisando de manutenção, está. Mas primeiro tem que passar por uma licitação para contratar uma empresa, entendeu? E para depois que o serviço seja realizado, né? A proposta de emenda à Constituição que muda a Previdência Social foi apresentada pelo governo. Ainda deve passar aí por uma série de mudanças, mas está deixando muita gente preocupada. E quem pode já está correndo em busca de uma alternativa para conseguir uma renda extra na hora de se aposentar. Janaína é servidora pública, mesmo assim, há quatro meses decidiu pagar uma Previdência Privada. Agora com toda essa história de reforma da Previdência Social, quer até aumentar o valor pago por mês. Para mim, sim, foi a principal alternativa que eu encontrei. E no momento, assim, eu penso até em aumentar o investimento que eu faço atualmente para poder assegurar um futuro mais tranquilo, realmente, em função dessas mudanças e sobretudo na quantidade de tempo que eu vou precisar trabalhar até conseguir me aposentar caso essa mudança seja efetivada. A PEC da Reforma da Previdência Social, que entre as mudanças, aumenta o tempo de contribuição para 49 anos, para que se receba a aposentadoria com valor integral, tem assustado muita gente. Segundo este corretor, a procura pela Previdência Privada tem aumentado. Uma alternativa com a vantagem de flexibilidade. O contribuinte pode escolher o valor e o tempo de contribuição. Como o produto é bem flexível, você pode contribuir, por exemplo, para a Previdência do seu filho, a sua própria Previdência. Então, quanto mais cedo contribuir, logicamente, maior vai ser o valor retirado no final, de acordo com a sua opção, seja para investir na faculdade do seu filho, seja para investir no seu futuro. Além da Previdência Privada, uma outra opção são os títulos públicos ou privados. Segundo especialistas, investimentos de renda fixa podem garantir uma melhor aposentadoria. Quando a gente fala em aposentadoria e complementação, a gente está também falando de investimentos para a criação de renda extra. Então, dentro do mercado financeiro é possível encontrar tanto aplicações de títulos públicos ou títulos privados dentro da rede bancária, que podem sim fazer acúmulo, gerar poupança e lá no futuro você ter aquela renda um montante interessante para complementar a sua aposentadoria. Para você entender melhor a diferença entre renda fixa e Previdência Privada, eu vou trazer algumas informações, acompanha aqui comigo aqui na tela. Olha só, os títulos de renda fixa, eles pagam em períodos definidos uma certa remuneração que pode ser determinada aí no momento da aplicação ou então no momento do resgate desse dinheiro. Cada vez que você compra um título de renda fixa, você está basicamente emprestando dinheiro ao emissor do título, que pode ser o seu banco, uma empresa ou o próprio governo. Os juros cobrados nada mais são do que a remuneração que você recebe por emprestar o seu dinheiro. Já nos planos de Previdência Privada, esse aí que a gente está vendo, é possível escolher o valor da contribuição e o período em que ela vai ser feita. Ao fim do prazo você pode retirar o dinheiro todo de uma vez ou então em valores mensais como se fosse realmente uma aposentadoria. Praticamente todos os bancos têm planos de Previdência Privada. E tem um detalhe, viu? O ideal é que você avalie aí quanto cada uma dessas opções está rendendo, quais são as taxas que os bancos cobram para poder escolher a que melhor se adequa ao seu orçamento. E agora a gente muda de assunto, vamos falar um pouquinho sobre a campanha Papai Noel dos Correios, que vai até o próximo dia 22, mas a quantidade de cartas que não foram adotadas é grande, viu? Está gerando muita preocupação aí da empresa. A repórter Sabrina Scanone tem mais detalhes para a gente ao vivo, vamos conversar com ela? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos, pois é, das mais de 7 mil cartinhas enviadas, até agora apenas em torno de 3 mil foram adotadas. Uma pena, né? Vamos saber mais detalhes com o coordenador dessa campanha, o Carlos Gonçalves. Gonçalves, boa tarde, Carlos. Um número pequeno em relação às 7 mil ainda, né? Não foi falta de divulgação, né? Boa tarde. Geralmente acontece assim, né? Brasileiro sempre para a última hora. O ano passado tivemos essa mesma média de quantidade de cartas, mas esperamos, né, pela generosidade do povo brasileiro, do povo alagoano, que venha até aqui no shopping, que passe e que adote a cartinha, para que a gente possa, desses 3 mil, 300 presentes até agora adotados, que a gente consiga alcançar 5 mil, 6 mil, quem sabe, né? E pode adotar até quando? Até que dia? Vamos estar aqui no escritório do Papai Noel até o dia 22, sempre no horário do shopping. E tem cartas assim, maravilhosas, cartas que emocionam, com os mais variados pedidos. Então vale muito a pena, não só em sensibilizar, mas também realizar sonhos de crianças que não têm jamais a oportunidade de ver o seu sonho realizado. Então é só vir aqui nesse local aqui, no Marcel Shopping, né? Como é que funciona? Aí adota, pega uma cartinha, faz essa adoção, como é que é o processo? É tudo bem simples, né? A pessoa vem aqui no escritório, fica à vontade, escolhe aquela carta que quer adotar, 1, 2, 3, quantas eles quiserem, passa pela parte daqui dos nossos ajudantes, que faz um cadastro muito rápido, eles se comprometem em trazer o presente, trazendo o presente, automaticamente os Correios, através dos carteiros, realizam a entrega desses presentes. E esses presentes já estão sendo entregues, então? Exatamente, desde o dia em que nós chegamos aqui, no nosso escritório, no dia 14, quem já adotou, tem criança já rindo e muito feliz. Ok, Carlinhos, muito obrigada pela entrevista, então. Eu vou conversar aqui com uma pessoa que está escolhendo uma cartinha, ela vai adotar uma cartinha. Olá, boa tarde, qual o seu nome? Cristina Oliveira. Cristina, já escolheu a cartinha? Já, estou olhando aqui várias, mas tem uma que toca mais o coração da gente. Pode contar um pouquinho, qual é e para quem é, o que é que essa criança pediu? É um kit escolar, eu vi que tem muitos pedindo isso, entendeu? E eu, o nome dela, ela está meio elegível. Mas ela pediu um kit escolar, a senhora ficou tocada, então, né? Ah, com certeza. Eu gostaria que muita gente viesse aqui e visse como é que está, fazer essa, participar, né? Porque realmente é muito válido isso. A gente vê uma criança, às vezes, está pedindo uma coisa tão pouca, né? Então, a gente podendo fazer um sacrifíciozinho, que eu, por mim, eu gostaria de pegar todas essas cartas. Estou aqui sentindo muito essa vontade de fazer isso, mas, infelizmente, eu não posso. Então, eu quero ver se, pelo menos, em uma dessas crianças aqui, eu vou poder realizar o sonho dela, que, às vezes, é uma coisa tão simples e a gente, com sacrifíciozinho, também pode ajudar. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista. Papai Noel, tudo bom? Vai levar muitos presentes para a criançada? Vamos, é bastante, né? Ok, muito obrigada. Então, gente, dá tempo ainda, até o dia 22, aqui no Massaió Shopping. Corre que dá tempo. Adote uma cartinha para fazer uma criança feliz neste Natal. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina. Papai Noel ainda está aí para dar uma ajuda, né? Para quem quiser escolher a cartinha, escolher o presente. E, olha, a seguir, a gente vai saber qual é o alcance da seca que atinge a Lagoas, numa entrevista ao vivo aqui no estúdio. Logo depois do intervalo. Até já. Tchau. 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 Tchau.